Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo a participação da presidenta Dilma Rousseff no almoço de confraternização com oficiais generais da Marinha, Exército e Aeronáutica. Acompanhe. Ministro do Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Excelentíssimo senhor Almeida de Esquadra Moraneto, comandante da Marinha do Brasil. Excelentíssimo senhor, presidente de Brigadeiro do Açaito, comandante da Aeronáutica. Excelentíssimo senhor general Denardi, chefe da maior conjunto das Forças Armadas. Excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal Militar. Excelentíssimo senhores membros do Almirantado do Alto Comando do Exército Aeronáutica. Excelentíssimo senhor secretário do Ministério da Defesa. Excelentíssimo senhoras e senhores Almirantes, Generais e Brigadeiros. Senhora Presidenta, há dois princípios de guerra empregados pelas Forças Armadas que foram adotados pelo mundo corporativo. São eles a simplicidade e o objetivo. Vou tentar segui-los. Essa reunião dos Oficiais Generais das Forças Armadas é para saudar vossa excelência, tendo como moldura motivacional os marcos temporais, final do ano e festejos natalinos, portanto, realizações e afetividade. Assim, preserva-se uma tradição. Segue-se um ritual repleto de simbolismos, onde se expressam valores que conformam a alma das mulheres e dos homens das nossas Forças Armadas. Assim, exteriorizam-se sinais de respeito à autoridade, à hierarquia e à disciplina. Robustece-se a força da coesão. Dá-se rosto aos sentimentos de solidariedade e confiança. E reafirma-se o compromisso com a pátria. Compartilham deste ato o senhor ministro da Defesa, embaixador Celso Amorim, acompanhado do seu chefe do Estado-Maior Conjunto, General Denardi. E nós, os comandantes das Forças Singulares. Almirante Moraneto, comandante da Marinha do Brasil. Brigadeiro Saito, comandante da Aeronáutica. E o comandante do Exército, este soldado que tem a honra de saudar vossa excelência. Sob nossos comandos, estão servidores civis, marinheiros, aviadores e soldados prontos com os meios de que dispomos para garantir a autodeterminação do nosso país. Para proteger o nosso patrimônio, garantir os poderes da República, preservar a lei e a ordem, respaldar as decisões soberanas de vossa excelência, como chefe de Estado e comandante suprema das Forças Armadas. Parabéns, senhora Presidenta, pelos êxitos alcançados até aqui. São muitos e em muitos campos. Sabemos, porém, que a luta é diuturna, que os desafios não dão trégua, que a conjuntura mundial não ajuda. Sabemos, também, que há que se preservar o ânimo forte, buscar a convergência de esforços e dar sustentabilidade ao crescimento do país. Confiamos na determinação de vossa excelência. As incertezas deverão continuar caracterizando os cenários futuros. Os rearranjos da nova ordem internacional nascente ainda estão na prancheta. Não visualizamos o Brasil fora dessa construção. O nosso país possui, na sua política de defesa e na sua vocação para o diálogo, bases essenciais para a sua inserção, cada vez mais afirmativa e cooperativa, no cenário internacional. Isso impõe meios adequados, capacitados e preparados para a garantia do exercício da soberania. Aí se apresenta a necessidade crescente de se ter forças armadas compatíveis com as potencialidades e as pretensões do Brasil. Mesmo com a economia mundial em recessão, temos avançado nessa direção. Nesse sentido, os projetos estratégicos das nossas forças, inseridos no plano de aparelhamento e estruturação de defesa do Ministério da Defesa, têm recebido apoio para suas implantações. Portanto, é justo afirmar que temos contato com a compreensão e adesão de Vossa Excelência, visando dar sustentabilidade a esse avanço. Entendemos quão difícil é estabelecer prioridades em meio a tantas urgências. Com a melhoria dos meios, temos ampliado a contribuição do nosso apoio ao desenvolvimento nacional. As ações para mitigar necessidades emergenciais da nossa gente. A segurança de grandes eventos e a projeção do Brasil no cenário mundial. Temos integrado missões de manutenção da paz em diferentes continentes. Nesse contexto, a nossa bandeira, ostentada nos uniformes dos nossos militares, tem mostrado que o Brasil é grande, não pela sua extensão marítima, aérea e territorial, mas pelo valor, traduzido em responsabilidade e solidariedade do povo brasileiro. A onda de violência de diferentes matizes que se espraia pelo mundo, decorrente de necessidades, pressões, esgotamento de modelos, escassez de recursos, desastres naturais, ilícitos, transnacionais e outros, explicita a crescente transversalidade de segurança e defesa. Temos pela frente outros grandes eventos. Encontro Mundial da Juventude, Copa dos Mundos, Copa das Confederações, Copa do Mundo do Futebol e Jogos Olímpicos 2016. Sabe-se que os olhos do mundo estarão nos observando. Assim, oferece-se mais uma oportunidade de atestarmos que somos capazes de assumir responsabilidades crescentes no concerto das nações. Urge apressar o passo dos nossos planejamentos e das nossas ações e interagências. Mas o momento é de celebração, Sra. Presidenta. Considerando-se a conjuntura mundial sem ufanismo, é mais do que justo afirmar que 2012 foi um ano vitorioso para o Brasil. Progredimos. O Brasil de hoje é melhor. Possui instituições mais sólidas que se exercem e se depuram num processo de melhoria contínua. Possui uma economia forte e com fundamentos flexíveis. É mais equilibrado e é mais rico em esperanças. Tudo é resultado do somatório do trabalho de todos os brasileiros. As nossas Forças Armadas se orgulham de ter contribuído com esses avanços. Dessa forma, aproveitando o ensejo do final do ano e dos festejos natalinos, retribuímos as incontáveis demonstrações de apreço e confiança com que V. Exª nos brindou ao longo do ano que ora se encerra. Por nosso intermédio, abraçam V. Exª mulheres e homens que integram o Ministério da Defesa e as Forças Armadas, nos mais distantes rincões do nosso Brasil e no exterior. Feliz Natal. Feliz 2013, Sra. Presidenta. Votos que se estendem a toda a equipe de governo e, particularmente, a digníssima família. O excelentíssimo Sr. Embaixador Celso Amorim, Ministro de Estado da Defesa, fará uso da palavra. Excelentíssima Sra. Presidenta da República, Dilma Rousseff, excelentíssimo Ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, José Elito, excelentíssimo Sr. Comandante da Marinha, Almirante Moro Neto, excelentíssimo Sr. Comandante do Exército, General do Exército Ênsido, comandante da Aeronáutica, Filiadeiro do Ar, Junit Saito, excelentíssimo chefe do Estado do Norte Conjunto das Forças Armadas, José Carlos de Anardi, excelentíssima Sra. e senhores oficiais generais, excelentíssimos senhores secretários do Ministério da Defesa, Presidenta Dilma Rousseff, eu creio que as palavras do General Enzo, ditas em nome dos demais comandantes, expressam muito bem o sentimento das Forças Armadas em relação ao governo de Vossa Excelência. Permita-me, portanto, ser ainda mais breve e resumir o meu, a minha saudação, as minhas palavras a um agradecimento e a um testemunho. Agradecimento à Sra. Presidenta por ter nos brindado durante este ano tão difícil com dois elementos que são essenciais. Primeiro, as condições de trabalho, equipamento, meios para que as nossas Forças Armadas pudessem continuar desempenhando as suas funções. Algumas delas não aparecem, porque a defesa da pátria é como cadeado na porta. Nós só percebemos a necessidade dele quando surge uma ameaça, mas ela exige um adestramento constante e equipamento de qualidade. E nós pudermos, neste ano, apesar de todas as dificuldades, continuar com os nossos projetos mais importantes e até começar alguns novos. Também agradecimento pela sua sensibilidade, Presidenta, a sua sensibilidade e a necessidade de manter condições de vida adequadas para os nossos militares. Isso é absolutamente importante e a sua compreensão para esse fato e a sua sensibilidade para esse fato muito nos comoveu a todos. Posso falar, creio eu também, em nome deles e como seu ministro a defesa. Finalmente, me permito também, finalmente, dos agradecimentos. Depois vem o testemunho. Mas, finalmente, Presidenta, também eu queria agradecer o seu olhar exigente, porque o seu olhar exigente é que nos faz sempre melhorar a performance, mas que é um olhar exigente que vem acompanhado também de um olhar de reconhecimento. E eu pude ver isso nas várias atitudes que a Presidenta, que V. Exª, a Presidenta Dilma Rousseff, tomou em relação ao Ministério da Defesa, algumas das quais eu mencionei ao passado. O outro parágrafo, digamos assim, dessa minha saudação é o testemunho. Como seu ministro da defesa, eu tenho o privilégio de conviver no dia a dia com as Forças Armadas. E esse tem sido, realmente, essa tem sido uma experiência gratificante do ponto de vista pessoal, não só por poder reconhecer todas essas virtudes militares tão justamente decantadas da disciplina, da hierarquia, da dedicação à pátria, mas também pelo enorme profissionalismo que eu tenho podido verificar em todas as forças. É, realmente, uma alegria poder conviver com homens e mulheres tão competentes, tão dedicadas ao país e que são, para nós, uma garantia de que estaremos sempre seguros, seja na defesa da pátria, seja quando necessário, ajudando até em tarefas internas das mais variadas, das quais a Presidenta sempre comanda de modo direto e muito eficiente. Eu queria, portanto, agradecer a oportunidade, já neste ano e meio quase que tenho, como Ministro da Defesa, de ter essa função e queria dar, além desse agradecimento e dos votos de Feliz Natal e de Próspero Ano Novo, dar também o meu testemunho pela cooperação recebida e que eu pude ver, nas mais variadas circunstâncias, seria muito longo enumerá-las. Então, muitas felicidades para a senhora, parabéns pelo que já foi alcançado, e estaremos juntos para apoiá-las nos seus esforços para fazer do Brasil, como a senhora quer, um país democrático, que ele já é, mas cada vez também mais justo socialmente. Com a palavra, a excelentíssima senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar os senhores ministros Embaixador Celso Amorim, Ministro da Defesa, e o General de Exércitos José Elito, do Gabinete de Segurança Institucional. Queria cumprimentar os senhores comandantes militares, Almirante Júlio Soares de Moura Neto, da Marinha, General Enzo Martins Pere, do Exército, Brigadeiro Junit Saito, da Aeronáutica, General José Carlos Denardi, do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Senhores oficiais generais, senhoras e senhores, senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas, eu quero começar dizendo-lhes da confiança que o governo deposita no profissionalismo da senhora e dos senhores oficiais generais e de todos os demais militares para apoiar a execução dos objetivos estratégicos do Estado brasileiro. A dedicação e competência de cada um de vocês são imprescindíveis na missão fundamental da defesa da pátria, bem como nas funções supletivas que lhes caberão nos grandes eventos que sediaremos em breve, como a Copa das Confederações, a Copa do Mundo e as Olimpíadas. 2012 foi um ano de importantes realizações para a defesa nacional. Entre os inúmeros avanços, destacaria a chegada de novos equipamentos, a adoção de medidas de apoio à indústria da defesa, a elaboração e envio ao Congresso de documentos orientadores de nossa política de defesa, pública, assim como o avanço na dimensão da igualdade de gênero com as novas leis que regulam o acesso de mulheres às carreiras militares, além da promoção da Almirante Dalva. A unir essas medidas está nosso propósito de garantir ao Brasil uma defesa robusta, capaz de proteger nosso patrimônio e de dissuadir regressões à nossa soberania. propósito que se insere no objetivo maior de fazer do Brasil uma das nações mais desenvolvidas e menos desiguais do mundo, um país de classe média sólida e empreendedora, uma democracia moderna com compromisso social, liberdade política e solidez institucional. O Brasil possui hoje uma presença ativa, altiva e soberana no mundo. Atuamos firmemente pela integração da América do Sul e defendemos a paz mundial. Este novo papel do Brasil no cenário internacional também amplia o escopo de atuação das nossas forças armadas. destaco a responsabilidade do Estado maior conjunto das forças armadas no Ministério da Defesa, como coordenador dos trabalhos de aprimoramento da interoperabilidade entre Marinha, Exército e Força Aérea. As operações conjuntas realizadas em 2012 foram concluídas com grande êxito. É o caso das operações Ágata. Um dos pilares do Plano Estratégico de Fronteiras, no qual o Ministério de Defesa, em coordenação com o Ministério da Justiça, realiza a tarefa fundamental de prevenção e repressão do crime organizado e do tráfico de drogas ao longo de toda a nossa fronteira terrestre. Além da extraordinária contribuição para a proteção de nossas fronteiras, essas operações fornecem um estímulo para o reforço da interoperabilidade entre as forças, dando ocasião para o adestramento conjunto das tropas e dos comandos militares. Também é importante destacar que o Plano Estratégico de Fronteiras, inclusive as operações Ágata, ocorre em um ambiente de plena cooperação com os vizinhos sul-americanos. Nos orgulha que tenhamos na América do Sul uma zona de paz com crescentes níveis de transparência, confiança e colaboração, pois o Brasil atribui máxima prioridade também em sua política de defesa à cooperação na América do Sul, tanto na vertente bilateral quanto na vertente multilateral do Conselho de Defesa Sul-Americano da UNASUR. A cooperação em defesa com a África, especialmente com a orla ocidental deste continente vizinho, é outra prioridade que se tem tornado realidade por uma série de iniciativas bilaterais e multilaterais. Sabemos que, ao contribuir para a paz e a estabilidade em nosso entorno estratégico, fazemos um aporte concreto à segurança do Brasil. Nossa participação em operações de manutenção da paz mostra que nosso compromisso com a paz estende-se além do nosso entorno imediato. No Haiti, com a tropa terrestre da Minostar, e no Líbano, com a força naval da Unifil. O Brasil tem demonstrado estar pronto para assumir as responsabilidades que lhe cabem na manutenção da paz mundial. Comprometidos com a paz, não descuidamos também do aprimoramento das capacidades de suas horas do Brasil. Por essa razão, os programas de modernização das forças avançaram ainda mais neste ano, mesmo com as restrições orçamentárias impostas pelo acirramento da crise internacional. Com a continuidade de investimentos em equipamentos e nos projetos estratégicos das forças. Na Marinha, ressalto o início da fase nacional do projeto do submarino à propulsão nuclear, desenvolvida pelos engenheiros e técnicos que se especializaram na França. A criação e o fortalecimento do Centro de Defesa Cibernética, sob a responsabilidade do Exército, já dão resultados. Por exemplo, o ambiente de segurança digital, em que transcorreu a conferência Rio Mais 20, em junho. Na aeronáutica, destaco o investimento no projeto do novo avião cargueiro reabastecedor KC-390, bem como no programa do VLS, o veículo lançador de satélites. Na área espacial, o programa do satélite geoestacionário, que conta com grande participação do Ministério da Defesa, abre a perspectiva de redução da vulnerabilidade do Estado brasileiro em suas comunicações estratégicas. O avanço nesses setores-chave para nossa defesa no século 21, o nuclear, o cibernético, o aeroespacial, o aeronáutico, e, enfim, todos aqueles meios que caracterizam, hoje, a presença da defesa no cenário internacional, mostram que as diretrizes da Estratégia Nacional da Defesa estão sendo concretizadas. Não poderia deixar de mencionar o nosso compromisso com o fortalecimento da nossa indústria nacional de defesa, vital para um país que deseja ter capacidades militares apropriadas e manter sua independência internacional. A aprovação da Lei 12.598, em março, que desonera a cadeia produtiva de materiais de defesa e estimula as empresas estratégicas de defesa nacional, aliás, nacionais, é um marco nessa estratégia. Na mesma direção, contribuiu e contribui à aquisição, por meio do PAC Equipamentos, de mais de 4 mil novos caminhões para as três forças e de novos blindados Guarani e veículos lançadores de místeis Astros 2020. Queria destacar, também, a importância do programa Proteger, que vai exigir, da nossa parte, maior investimento em equipamentos e em todos os instrumentos que vão propiciar uma melhor cobertura do nosso território. Todos esses avanços beneficiam a sociedade brasileira, pois os assuntos relativos à defesa nacional devem e têm de interessar a todos os cidadãos e não somente aos militares ou aos especialistas. Sabemos que, com o engajamento da sociedade, o tema da defesa nacional pode formar um círculo virtuoso com a democracia. Queremos ambos para o Brasil, o Brasil do século 21, um país democrático e bem defendido. É por isso que apresentamos a apreciação do Congresso Nacional, o Livro Branco de Defesa Nacional, documento que divulga as capacidades, os planos e os desafios das Forças Armadas. Ao mesmo tempo, em cumprimento à lei de acesso à informação, o Ministério de Defesa estabeleceu o serviço de informação ao cidadão que abre ao público o acesso a documentos e informações na área da defesa. É importante lembrar que nenhuma dessas iniciativas são feitas em prejuízo do sigilo necessário às informações, afetas à segurança do Estado, da sociedade, à transparência e o diálogo que são hoje a regra do governo brasileiro. A construção democrática da defesa que nosso país precisa para o século 21 é uma obra que militares e civis estão fazendo juntos. A abnegação com que as mulheres e os homens das três forças prestam serviço inestimável de defender a sociedade brasileira e a imensa confiança que o povo brasileiro deposita em suas Forças Armadas são excelentes motivos para termos certeza do sucesso dessa caminhada. Queria dizer a todos os senhores que nós temos lutado no ano de 2012 para, primeiro, fazer face à crise internacional, mitigando os seus efeitos sobre a nossa economia e, segundo, construindo todos os instrumentos para que possamos também fazer face a dois grandes desafios que o Brasil enfrenta simultaneamente. O primeiro desafio é que uma nação poderosa não pode conviver com uma parte da sua população vivendo em pobreza extrema. E o outro desafio é que, simultaneamente, somos um país e uma sociedade que tem segmentos e setores sofisticados e que, para o nosso crescimento, precisam necessariamente de avanços científicos, tecnológicos na área de inovação. E que, nesses setores e nesses segmentos, nós temos o grande desafio de estabelecer uma sólida indústria da defesa em nosso país. Esses dois desafios simultâneos são fundamentais para serem enfrentados por nós. No primeiro, nós temos tido um sucesso muito significativo. Somos um dos poucos países do mundo que, no cenário de crise, temos melhorado a distribuição de renda da nossa população. Recentemente, ao longo desse ano de 2012, por duas vezes, tomamos medidas que vão ser responsáveis, neste ano, pela redução de 16 milhões, de mais de 16 milhões, 16 milhões e 400 mil pessoas da pobreza extrema, através do programa Brasil Carinhoso, que é um programa do Brasil sem miséria, desse objetivo nosso de, até 2014, superar a pobreza extrema em nosso país. Esse programa significou 16 milhões e 400 mil pessoas porque nós estamos focados num terrível fato que acontece em nosso país, que é que mais de 50% da pobreza extrema está concentrada em crianças e jovens até 15 anos. Por isso, tomamos uma medida focada nessa área, que é a seguinte, toda a família cadastrada por nós, como sendo uma família de baixa renda, receberão 70 reais per capita se tiver uma criança ou um jovem na faixa de 0 a 15 anos. Isso porque crianças e jovens não saem da pobreza sozinhos, precisam que você eleve suas famílias para que elas possam ter defesa familiar para prosseguir no rumo da superação dessa condição indigna, que é a pobreza extrema. Com isso, nós estamos, junto com o que foi feito no governo do presidente Lula no Bolsa Família, nós completamos um grande circuito, que é, se nós nada tivéssemos feito ao longo dos últimos dez anos, teriam 36 milhões de brasileiros na pobreza extrema. Ao longo do governo Lula, nós conseguimos tirar 18 milhões. Agora, nós tiramos mais esses 16. Então, há um remanescente ainda que nós pretendemos atacar de forma sistemática até o final de 2014. 2014. E, com isso, nós chegaremos a um patamar em que o nosso país não terá pobreza extrema. Nós sabemos que tem várias formas de tornar a saída da pobreza extrema sustentável. Uma delas é o emprego, o emprego qualificado ou o emprego para adultos e jovens, obviamente, acima de 16, 17 anos. A outra forma, para crianças e para jovens, é uma forma que todos nós conhecemos, e ela é muito simples. Ela é a educação. A educação. Porque a educação, a pessoa carrega como seu patrimônio, aconteça o que acontecer, e torna sustentável a sobrevivência das pessoas e torna digna essa sobrevivência. Por isso, nós consideramos que uma das maiores prioridades do nosso país é a educação. E, por causa da educação, também nós temos uma ligação, uma ponte com outro desafio, que é o desafio de termos... Nós somos um país complexo. Nós somos a quinta economia do mundo. E a quinta economia do mundo não pode abrir mão de uma variável chamada competitividade. Não pode abrir mão. Se nós queremos nos afirmar diante do mundo, nós temos de ser competitivos. Como seremos competitivos? Diante de nós, tinham vários desafios. O primeiro é que nós não seríamos competitivos com as taxas de juros praticadas no Brasil, que eram extremamente divergentes das praticadas em todo o mundo. Segundo, que também nós não seríamos competitivos se tivéssemos uma artificial valorização da nossa taxa de câmbio. Terceiro, que nós não seremos competitivos se não atacarmos os gargalos da infraestrutura. Se não reduzirmos o custo da energia em nosso país. Todos esses são fatores de competitividade, que colocam o Brasil numa posição de procurar o caminho do crescimento sustentável a taxas significativas de crescimento. Além disso, tem uma outra e importante questão. Nós não seremos competitivos se não apostarmos em ciência, tecnologia e inovação. Unindo esses dois desafios está a educação. Por isso que nós apostamos na educação técnica profissionalizante fazendo parceria com o sistema S, Senai, Senac, Senar e Senat. Apostamos no Ciências Sem Fronteiras para levar 101 mil estudantes brasileiros a estar nas melhores universidades do mundo. Um programa que é muito importante para nós. Mas, sobretudo, precisamos de investir muito em educação. Precisamos de creches e pré-escolas para que as crianças não tenham. Todo mundo nasce diferente, mas nós queremos que as oportunidades sejam as mesmas, similares. A diferença entre as pessoas é talvez uma das melhores manifestações da vida. Mas, as oportunidades nós temos de assegurar que tenham uma certa similaridade. Creches são para isso. A educação do nosso povo tem de ser qualificada e começa, está provado por toda a neurociência. Começa lá quanto mais jovem é a criança. Depois, nós temos de alfabetizar as crianças brasileiras na idade certa. Não é possível no Brasil que uma parte das crianças brasileiras não tenham, não tenham capacidade de interpretação de texto, leitura e escritura simplificada de textos pequenos e nem tão pouco ao domínio das operações matemáticas elementares até os oito anos. Isso é condição para que elas possam aprender. Perder a idade da alfabetização é perder uma parte do nosso futuro. Outra questão é a questão da educação em tempo integral. Nenhum país do mundo, nenhuma nação tornou-se desenvolvida sem educação em tempo integral. E eu não estou me referindo, e sempre falo isso, porque é necessário que não só esporte e artes complementem o segundo turno. O segundo turno é para ser complementado por português, matemática, ciências e uma língua. É isso que nós teremos de ter no nosso país. Se quisermos ter uma meta ambiciosa, eu não vou dizer a data, mas nós temos de dobrar a nossa renda per capita. Nós seremos um país desenvolvido se dobrarmos a renda per capita. E outra coisa, nós também teremos umas forças armadas mais profissionalizadas quanto maior for a renda per capita e a taxa de crescimento desse país. Há uma correlação direta entre as duas coisas. Também teremos, porque as forças armadas sempre refletiram, graças a Deus, a sociedade brasileira, também teremos, nós todos, pessoas mais capacitadas do que nós no futuro, sendo os representantes em todas as esferas. No poder executivo, no judiciário, nas forças armadas, em todas as esferas e em todas as atividades. Eu tenho certeza, e é por isso que eu queria explicar aos senhores, que nós enviamos para o Congresso a destinação dos royalties de petróleo, das participações especiais e do fundo social do pré-sal, os rendimentos dele, para a educação. A educação tem de ser a nossa grande obsessão, tem de ser a obsessão de um país inteiro. E, encerrando, eu gostaria de desejar a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo para o Brasil e para cada um dos brasileiros e das brasileiras que integram as nossas Forças Armadas. Conto com vocês, com o empenho de vocês em 2013. Conto com ele, para que o nosso país seja mais seguro, mais forte e soberano. Muito obrigada. O senhor ministro da Defesa e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica brindarão a sua excelência, a senhora Presidenta da República. Você acompanha a participação da Presidenta Dilma Rousseff no almoço de confraternização das Forças Armadas. Neste momento, a Presidenta acabou de brindar com os oficiais-generais das três principais Forças Marinha, Aeronáutica e Exército, além do ministro da Defesa, Celso Amorim. Você acompanhou ao vivo o almoço de confraternização dos oficiais-generais das Forças Armadas com a presença da Presidenta Dilma Rousseff. O almoço foi realizado no setor militar urbano, em Brasília. Antes desta confraternização, a Presidenta Dilma Rousseff participou de cerimônia de apresentação de oficiais-generais recém-promovidos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, realizada no início da tarde, no Palácio do Planalto. E durante o almoço, com os oficiais-generais, a Presidenta Dilma Rousseff reafirmou o compromisso de investir em equipamentos para as Forças Armadas e na indústria de defesa nacional. Não poderia deixar de mencionar o nosso compromisso com o fortalecimento da nossa indústria nacional de defesa, vital para um país que deseja ter capacidades militares apropriadas e manter sua independência internacional. A aprovação da Lei 12.598, em março, que desonera a cadeia produtiva de materiais de defesa e estimula as empresas estratégicas de defesa nacional, aliás, nacionais, é um marco nessa estratégia. Na mesma direção, contribuiu e contribui à aquisição, por meio do PAC Equipamentos, de mais de 4 mil novos caminhões para as três forças e de novos blindados Guarani e veículos lançadores de místeis Astros 2020. Queria destacar também a importância do programa Proteger, que vai exigir, da nossa parte, maior investimento em equipamentos e em todos os instrumentos que vão propiciar uma melhor cobertura do nosso território. Todos esses avanços beneficiam a sociedade brasileira, pois os assuntos relativos à defesa nacional devem e têm de interessar a todos os cidadãos e não somente aos militares ou aos especialistas. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Música 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 Música